Meus amigos do Brasil, um momento de profunda emoção. Eu estou ao vivo nos estúdios da Rádio Bandeirantes com o melhor jornalista esportivo do Brasil, hoje depois do Galvão Buen. Denilson de Oliveira, o moço de Diadema, futuro prefeito de Diadema, a terra da rede bem barato, parceira da Romac, distribuidora. Denilson de Oliveira, mas olha, depois que eu te inventei em 2010, você ultrapassou os píncaros da glória, você está em grande fase, você é o melhor de todos, alegre, naturalmente alegre, conhece profundamente o futebol. Boa tarde! Esse Vitor Neves, vou te falar aí. Fala a cabeça, boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Já tinha mais de o quê? Uns 30 anos que você estava me chamando para mim aqui, né? Eu falei para a diretoria da emissora duas coisas, para o Mário Baceio que o senhor tem que vir para a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço ao Baceio. E a outra coisa, eu não posso falar no ar, mas já falei também. Você falou para o Baceio o quê? Falei que você tem que estar aqui com o Zaidan, com o Mauro César Pereira. O Baceio nem me procurou ainda. Você é um homem alegria. Para a trairagem do Baceio, nem me procurou ainda. E tem uma outra coisa que eu falei, mas que eu não posso falar aqui no ar, mas falei em outra esfera. Em outra esfera. Porque você é o cara. É, eu, assim, é chover no molhado, né? Porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar do Milton Neves, eu falo porque eu acho que o ser humano tem uma grande dificuldade em reconhecer as pessoas que ao longo da trajetória profissional, principalmente, ele tem essa dificuldade de agradecer. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, a última vez que eu falei, eu estava no interior de São Paulo. Eu entrei falando com vocês, o Zaidan estava aqui com vocês. O Zaidan até brincou, né, Zaidan? Quando eu dei moral para ele e tal, meu professor aqui e tudo mais. Mas é que é verdade. Eu comecei trabalhando aqui na Band em 2010 com o Milton Neves, no Band Mania. E lá estavam Milton Neves, Emerson, que a gente chamava de Puma, né? Emerson Puma. É conhecido lá como Puma. E o velho vampeta, o velho vamp, né? E desde o primeiro momento, eu não sei se eu já contei isso para você, Milton Neves, mas já estou no meu nono ano como comentarista esportivo, enfim. Eu trabalhei também aqui na antiga Bradesco Esportes FM, com Bernardo Ramos e companhia, enfim. Já tenho uma trajetória bacana na área da comunicação, mas eu lembro do meu início com você, que você pedia para eu ler a cabeça, que é o telepronter. Ah, eu estava lá. Classificação do Campeonato Paulista de Rugby, você leu. Classificação do Campeonato Paulista de Rujigibi. É, eu cometi alguns erros no início, mas volta a falar, não sei se eu já comentei isso com você, mas houve um momento do Band Mania, que eu chegava um pouquinho antes e eu ia no cara ali que fica ali no TP e tudo mais, eu falava para ele, pô, o que tem aí hoje no programa e tal? Aí ele falava, ó, tem isso, tem aquilo. Eu falei, tem como eu ler aí? Tem, pô. Aí ele mostrava na telinha, aí eu lia na telinha e ficava quieto, guardava para mim. Porque se em algum momento do programa o Milton Neves falasse para mim, e o Denilson, lê a cabeça, eu já ia ler a cabeça e a notícia que a gente iria chamar no programa. Então agradeço, porque foi num tom de brincadeira, mas que para mim naquele momento foi muito importante. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa grande dificuldade em chamar as matérias no programa Jogo Aberto e tudo mais. Mas eu queria falar isso para os seus ouvintes, dizer que eu agradeço muito pelos ensinamentos. Eu sou um homem grato, você é um homem maravilhoso. Mas você fez comigo na Record e na Bandeirantes programas épicos. As duas vezes com o Roberto Carlos. Roberto Carlos, era super técnico ali? Não, era o terceiro tempo mesmo. Era o terceiro tempo já lá na Record. Você imitando o Roberto Carlos, a corridinha dele para bater falta. É, é. Eu lembro desse programa. Eu, na verdade, todas as vezes que eu voltava para o Brasil de férias, posso falar que os programas que eu ia, né? Eu ia muito, eu ia, assim, eu não recusava, e falo os motivos, eu não recusava o Mesa Redonda, eu sempre fui no Mesa Redonda, quando eu vinha de férias da Europa. Com a Valone. Com a Valone, no teu terceiro tempo, e um programa que chamava Na Cama Comunique. Lembra lá, a gente teve? E esse, vocês lembram desse programa? Agora, por que você ia no meu programa? Mas antes você perguntava, não, você perguntava se a Daniela Freitas estaria no programa. Era a Dani, né? A Dani era antes da Renata, ainda era da Renata Fan, né? É. É, a Dani era bem, a Dani era legal. Era legal, teve jogador, teve jogador que apanhou por causa dela, né? Ô, Denilson Show. Fala, cabeça. Tá pronto aí, menino? É. Hein? Tá pronto e também tem homenagem para o Denilson. É, homenagem. O que eu gosto muito da tua mulher, que é uma beleza, nós moramos perto. Olha. E você tem roubado muito vinho na minha derga. Parei, já tem um tempo já. É. Mas você não tem só dois filhos. Reconhecido, eu tenho dois. Tem mais por aí? Só tem, quer ver? Solta aí. Corta. Solta. Eu estou aqui ao lado de Denilson de Oliveira Filho. Filho do Denilson Show. Você nasceu em Diadema, né? Diadema. 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 E desde pequenininho ele sumiu? Sumiu, sumiu. Sumiu. Então hoje ainda não achei ele ainda. E ele veio aqui outro dia e acabou, quando te viu, fugiu. Fugiu, fugiu. Foi embora. Mas você é a cara dele mesmo. Você pode entrar na justiça e você vai ganhar metade da fortuna dele. Não, que isso? Hein? Você, mas o que é que é isso? Ele nunca quis abrir você. Não, 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 não. Mas que sem vergonha, Denilson. Vamos fazer um DNA no ratinho. Opa! Tá bom? Metade da fortuna dele vai pra você. Opa! Denilson de Oliveira Filho. Descobri, Denilson. Estou perseguindo a sua vida pré-gressa. Tchau. Abraço. Tchau. Toda parte. Até aí mais. Agora a despedida dele. Tchau, papai. Tchau, papai. Abraço. Mas você fica induzindo as pessoas. Eu? Você fica induzindo as pessoas a... É o garagista do Super Grill lá de Alvaville. Ah. E ele tá acreditando. Você falou que tem que fazer o denilson. Ele, opa! Todo mundo chama o filho do Denilson. Ele, opa! Ele tava acreditando, né? Ele tava acreditando. Você não deixou três filhos lá no Vietnã? a Tchonga, o Tungro e a Zanga olha os nomes do Vietnã que ele inventou olha os nomes olha os nomes Zaidan arrisco o Rochimin é, fala aí Zaidan que Tungro esse Zaidan é um fenômeno hoje eu vi uma foto do Eduardo de Oliveira César de Porto Alegre ele e Denilson na foto então ele contou o seguinte Denilson, no dia que o Fernandão morreu você estava em Porto Alegre então olha só Milton, você imagina o clima que estava em Porto Alegre o ambiente da tristeza com o falecimento do Fernandão aquele acidente, o helicóptero e tinha um evento com o Denilson naquele dia e eles resolveram manter e ele conta nesse texto que ele colocou na foto dele com o Denilson o quanto foi importante para todos eles ter o Denilson lá naquele dia porque estava aqui no ambiente triste de lamentação e o Denilson começou a contar aqueles casos maravilhosos dele no futebol é um Sammy Davis Jr. e o pessoal, pô, sabe se acalmou e com mais serenidade a tristeza é óbvio permanece até hoje mas o Denilson ele tem histórias assim absurdas, extraordinárias e aquele negócio é um semeador de risadas não, ele não é só isso ele é um dos poucos que semeavam risadas jogando bola porque uma coisa é o cara ser bom tem craque e tal outra coisa é o cara como era o Garrincha o Ronaldinho tinha isso também e o Denilson você viu o Denilson jogando aquela famosa não é só a famosa cena com o Torco com o Paraguai mas pô, você dá uma risada da habilidade da capacidade de driblar os caras não conseguirem tomar bola você jogou muita bola com a boca é bom ouvir isso eu fico feliz porque a minha vida foi jogar futebol Zaidan e ouvintes de Milton Neves eu sempre gostei muito fui muito apaixonado pelo futebol e através do futebol eu consegui a independência financeira minha, dos meus pais hoje dos meus filhos que a gente trabalha hoje pensando no crescimento e na educação dos meus filhos eu falo muito com a minha mulher que eu tenho uma preocupação muito grande com a integração dos meus filhos na sociedade porque hoje a gente vive uma sociedade de pensamentos e valores distintos da época dos meus pais da minha época as coisas vão evoluindo vão mudando ou evoluindo aí a gente fica se preocupando com a educação com a integração dos meus filhos na sociedade e aí eu valorizo muito a educação que os meus pais me deram numa situação que hoje por exemplo o não que eu dou pro meu filho o não que eu dou pra minha filha numa questão material mesmo tendo a condição de dar o que eles estão pedindo naquele momento mas faz parte da educação os meus pais me falavam não sem poder dar então ele realmente era um não do fundo do coração não dá porque não dá mesmo não tenho condições aí eu não sei o grau de dificuldade do não mas dói também quando a minha filha me pede alguma coisa e eu falo pra ela não sabendo o que eu posso dar mas eu tenho que mostrar pra ela que não é assim não é tudo que ela quer que ela vai conseguir ela tem que correr atrás de algumas coisas tô falando de uma criança de 9 anos meu filho ainda tem 4 mas a minha filha porque que eu tô falando da minha filha porque a minha filha já tem muita noção do que o pai representou no esporte quantos anos? minha filha tem 9 vai completar 9 agora dia 26 então ela tem muita noção do que o pai representou no esporte então através disso a minha preocupação é maior a minha preocupação com a educação da minha filha e do meu filho mas mais pra frente ele vai entender isso é fazer com que minha filha tenha um comportamento dentro do ambiente dela de convivência com os amigos e as amigas da escola naturalmente natural ela não é diferente de ninguém porque o pai foi um jogador de futebol porque o pai é conhecido então esse ensinamento ele é difícil transmitir isso pra minha filha é difícil mas graças a Deus parece que minha filha tá indo por um caminho interessante o Davi tem 4 agora nasceu o terceiro né que eu não sabia agora você continua arrebentando a televisão porque agora você tem de segurar também o tumbro o tumbro o vitinamita o vitinamita como é que chama os teus filhos lá de vitinamita meus filhos não sei como é que eu não tenho eu não tenho o tumbro a chonda e a tanda já mudou consegue lembrar os nomes que ele tem ô Denilson ô Denilson você tá falando muito bem você era meio analfabeto em 2010 mas você tá falando muito bem você tá falando muito bem e eu falava porque a gente morava a gente morava junto junto perto e a gente era vizinhos de rua economizar gasolina e pedágio um levava e depois a gente voltava e no outro dia invertia e eu falava você tem uma comunicação nata natural e você é um cara alegre você além de ser famoso você é um cara legal você vai fazer um sucesso danado na televisão e hoje eu acho que você é o segundo da televisão primeiro é o Galvão segundo é você a coisa mais sensível que existe é a publicidade quando a publicidade aposta numa pessoa é que essa pessoa ela é pesquisada entendeu você não você tá fazendo multinacionais você não tá fazendo publicidade da loja do Vitinho lá de Muzambique você tá fazendo publicidade crona não é crona entendeu uma marca muito forte então eu fico orgulhoso Cressol tem umas boas empresas desde que aquele presidente você morava perto da minha casa e foi lá um presidente de uma multinacional e chegou na tua casa e começou a reclamar que a casa era muito apertada você lembra daquele mala aquele mala voltou pra ir pra Europa lá entendeu esse é o Denilson agora uma coisa que me intriga eu vejo você com a camisa do Betis você com a camisa da seleção brasileira até na Copa 2002 e em outras competições como tá a Copa América e a tua camisa é sempre larga cabe dois Denilson por que que na época só a carcaça por que que na época por que que na época não faria uma camisa menor pra você se fosse agora né que agora é tudo agora o cara que o cara que tá acima do peso agora se ferra o jogador acima do peso porque as camisas é tudo grudadinhas né na minha época não tinha esse problema mas por que que todas as suas camisas são largas que era o modelo não sei do tamanho não sei todas eram largas só pega um menor aí pra mim e jogador não se preocupa com isso jogador quer jogar não se preocupa com o uniforme é que hoje o material esportivo mudou né vamos falar de da seleção de camarões por exemplo camisa é grudadinha no corpo do cara o cara se tiver com 12% de percentual de gordura tá morto que aparece o Walter fala pro Walter do Walter que tá no Goiás treinando que infelizmente essa semana recebeu a notícia de mais um ano ele tava se preparando pra voltar se eu não me engano ontem num amistoso contra o Racing do Uruguai Goiás e Racing do Uruguai nem sei como é que terminou tava assistindo o primeiro tempo terminou 1x0 pro Goiás é então e aí ela eu já tinha ouvido a notícia que o Walter tinha perdido mais de 10 quilos e tudo mais pra voltar e de repente vem esse balde de água fria de mais um ano você vai emprestar aquela moto pra me dar umas voltas não, não cabe você naquela moto o que aconteceu comigo lá na tua casa aquela moto não cabe o capacete caiu o Milton invadiu minha casa invadiu minha casa ele tem falado a gente somos vizinhos lá na região ele invadiu a minha casa e normalmente a parte da garagem de casa ali eu deixo eu sempre aberto ali e tal mas aí com incidência esse dia eu fechei tranquei tranquei e saí de repente eu começo a receber uns vídeos do meu celular dele tentando invadir minha casa não tinha ninguém na minha casa ele tentando invadir minha casa porque o Roberto você acredita? aí pegou minha moto jogou o capacete no chão estragou meu capacete é um capacete caro é que ele não conseguiu colocar o capacete tentou colocar o capacete não conseguiu o Roberto Carlos lateral esquerdo estourou todo o meu capacete o Roberto Carlos falou que aquela casa é dele e que você roubou ele e não o Roberto Carlos tá pé da vida com você o Roberto Carlos meu irmão um dos irmãos do futebol você não pagou a casa? o Roberto Carlos que casa? a casa que você mora é do Roberto Carlos o Roberto Carlos lateral? lateral é que eu não posso falar as coisas não dá pra falar é ou não é Roberto? não dá pra falar as coisas Roberto você tá contando você tá contando a história do programa ainda? eu ainda nem comecei a contar ainda nem comecei ah é? não, eu posso eu posso contar eu posso contar se ele me autorizar a contar uma não dá pra contar as histórias não dá pra contar as histórias ô Roberto não dá pra contar as histórias Roberto eu tava aqui eu tava aqui fazendo eu tava fazendo a final do feminino agora que os Estados Unidos venceu né aí eu tava indo embora o Milton Neves falou meu vem aqui na rádio e tal aí eu falei tô, vou lá na rádio aí apareço aqui na rádio agora eles entram em contato com você bom, primeiro eu e o Roberto a gente se fala direto uma pergunta rapidinha pra você você não tem família não velho? eu já dormi então eu e eu tava pra almoçar com a minha família e falei vamos lá na rádio aí não dá pra recusar o convite do Milton que eu comecei aqui na band com ele né meu aí não dá pra recusar o convite dele aí ele falou começou a falar de você agora quando ele começou a falar de você eu falei irmão Roberto vai entrar por telefone certeza conheço o cabeça de longe tá tudo bem lindo? é graças a Deus eu tô aqui graças a Deus eu tô fazendo um pouco da vida eu tô fazendo um grande momento graças a Deus você tá em Madrid ou você tá aqui? eu tô em Miami ah você tá em Miami você tá com o pezão é tá aqui do meu lado ah manda um abraço pra ele aí pô não botou a mão no bolso ainda Danielson sério? ô Denilson você vai você vai entrevistar eu sempre pensava pra pagar ele queria gastar no dia pera aí Roberto ô Denilson em castelhano em castelhano eu queria que você entrevistasse o diretor do Real Madrid que hoje sai a informação que o Neymar foi oferecido ao Real Madrid então vai Denilson e Roberto Carlos em castelhano vamos lá hola Roberto Carlos estamos em direto aqui na Radio Bandeirantes com o melhor lateral esquerdo do mundo em minha opinião Roberto primeiro um saludo a ti um saludo a teu cunhado Rafael igualmente primeiro me gostaria que me contasse como está tua vida em Madrid e os planos que tem os planeamentos que tem o Madrid para a temporada que empieva dentro de um mês minha vida em Madrid? sim um pouquinho de que que faz em Madrid e a ti que te importa Roberto Carlos bom tu como sempre muito sincero em tus palavras aqui está a meu lado o melhor comunicador como se diz como se diz cabezão em castelhano em castelhano cabezones cabezones o cabezón cabezón dê-me como está tua vida em Madrid e o que há de Neymar em Real Madrid é verdade não é verdade minha vida em Madrid continua igual que sempre ou seja está está assinando de todo para para vamos falar em sério sobre Neymar e sobre Neymar todavia não sabemos o que vai passar e mesmo se supera não tem que decidir só em privado ele está falando que mesmo se ele soubesse algo do Neymar vou traduzir porque as vezes você não consegue entender vou traduzir que ele falou que mesmo se ele soubesse alguma coisa do Neymar ele não ia me falar na rádio ele me falaria em off alguma pergunta Milton a Roberto Carlos em português não, não, não pergúntale em espanhol não, não peraí pergúntale Roberto Roberto agora Milton Neves que tem quatro pisos em Nova York quatro pisos em Nova York só quatro pisos em Nova York ele agora habla inglês habla inglês então Milton me gostaria que hiciera uma pergunta já que Roberto está em Miami com seu cunhado que seu cunhado fala inglês vai ajudar a Roberto Carlos a traduzir estou em Sunny Isles na College Avenue 17.001 não, não é estoy não é estoy estoy no é inglês não, estoy não estou e não é inglês estou estou em português 17.001 não existe em inglês é eu sei que é que eu faço uma pergunta como é que é Roberto que você falou agora 17.001 aqui na em Estados Unidos não existe 17.001 17.001 não existe lá Collis Avenue 17.001 Sunny Isles olha aqui ó atenção a pergunta pra vocês dois é a seguinte pergunta pergunta para Roberto Carlos e Denilson one question one question quantas surubas vocês dois fizeram juntos não suruba nenhuma não tem suruba nenhuma tio tio não é verdade eu começo da risada tio deixa eu falar um barato o Milton Leves é besta a gente nunca fez nada Inglaterra Estados Unidos Inglaterra e Japão na casa do Roberto do Ronaldo fenômeno não fala para que você já me contou não bolo louco bolo louco a gente nunca fez bolo louco o que é bolo louco isso que você acabou de perguntar suruba é bolo louco a gente não fez você tem que falar bolo louco se falar suruba é chato fala bolo louco cada um cada um cada um cada um e outra as perguntas também não sei porque você tem que responder essas perguntas também Roberto você também está parecendo juvenil eu não estou respondendo não é um programa esportivo ele está perguntando do bolo louco não tem que o Roberto Carlos não vem não o Roberto Carlos posso dar uma moral para o Roberto Carlos todas as vezes que você liga para o Roberto Carlos o Roberto Carlos atende esse cara é maravilhoso esse é muito legal eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa Roberto eu não vou dar nome porque fica chato a gente tem uma história no futebol eu não gosto de ficar falando de que eu fiz isso de que eu fiz aquilo e tal mas as vezes você tem um contato com os jogadores de futebol atuais principalmente recentemente eu por incrível que pareça uma semana antes esse jogador me ligou me pedindo uma ajuda para participar de uma situação de um evento e tal eu falei poxa legal aí eu consegui arrumar para participar do evento e tal e pensei comigo eu falei caramba deixa eu fazer uma entrevista com ele interessante vai ser bacana para o jogo aberto para o programa jogo aberto com a Renata e tal aí liguei sabe qual foi a resposta eu estou te falando de um mês e meio atrás como muito um mês e meio atrás entra em contato com o meu assessor entra em contato com o meu assessor fala eu marquei com ele eu fiquei muito puto eu fiquei muito puto então assim legal só para fugir da conversa nossa que o Roberto Carlos atende está de férias está descansando em Miami sempre isso que a gente não tem hoje mais entendeu Roberto em off eu te falo o nome do cara não precisa falar não ah beleza então obrigado Roberto Carlos legal a tua participação Roberto Carlos depois da copa vieram com a conversa na rádio aí uma conversa com ele como é que foi a venda da final de 98 fala logo vai acabar o crédito dele viu vai como é que é o Brasil vendeu a copa de 98 a final da copa do mundo aí rapaz o Roberto Carlos descascou o verbo viu Roberto a copa de 98 e a copa de 2006 que colocaram a copa em mim eu mandei todo mundo lá para aquele lugar não não mas no 98 não 98 quando cogitou-se que vocês venderam o jogo por ordem da CBF da Nike para que o mundial próximo mundial fosse que foi na Alemanha seria no Brasil não na Alemanha e você deu uma entrevista na rádio aqui e desceu o pau do cara mas se alguém falar que nós vendemos a copa de 98 e a copa de 2006 eu desço desço o charrafo não estou nem aí não isso aí está certo bom tempo urge aqui Roberto Carlos é que final Neymar vai para onde? vai para onde? vamos continuar falando está gostoso está legal estou sem fome eu estava almoçando eu vou mandar perdigão para você aí beleza meu um abraço Roberto fala Roberto você não muda você não muda mesmo vai mudar como tio manda um abraço para o pezão aí manda um abraço um beijo no teu coração amigo obrigado rapaz neguinho aqui está ganhando dinheiro mais do que ganhava quando jogava viu Roberto culpa tua culpa tua é isso aí eu lancei e é muito grato esse é um grande amigo meu agradecido ele é muito agradecido é um cara fantástico obrigado Roberto vou contar uma historinha rapidinho aqui de quando o Betis caiu para a série B valeu Roberto um abraço beijo a gente precisava vencer o jogo Betis e Real Madrid a gente precisava vencer o jogo em casa contra o Real Madrid do Roberto Carlos de Zidane enfim companhia Raul e tudo mais Peck os Galácticos e tudo mais e a gente foi para o último confronto do campeonato precisando vencer o Real Madrid para fugir da zona para não cair jogando em casa Benito e William Marinho e hoje voltou a ser Benito e William Marinho e William Marinho houve uma época que era Manuel Ruiz de Lopera que era o nome do presidente da época agora voltou a ser Benito e William Marinho perdemos o jogo se eu não me engano por 3 a 1 e o primeiro gol quem fez foi esse foi o Roberto Carlos e aí ele faz o gol ele sai comemorando passa por mim e me olha tipo valeu né Roberto Carlos precisando ganhar o jogo você vai e faz o gol aí ele só falou assim só deu risadinha perdemos de 3 a 1 esse jogo e a gente caiu para a Série B foi quando eu vi você está para fora você está para fora faz alguma coisa ajuda o Pretinho ajuda o Pretinho tinha acabado de chegar tinha acabado de chegar e você não pegou na bola não o nosso time até jogou bem mas assim era algo quase impossível vencer o Real Madrid era um Real Madrid porra era um Real Madrid impressionante era quase impossível se a gente pega sei lá Zaidan Mallorca Tenerife aquele time do Real Madrid disputava a Copa do Mundo com chance de tiro a gente pegou o Real Madrid precisando precisando vencer para sair para não cair a Tchonina Tchongonga e a Nanda tuas 3 filhas estão te mandando a bola não eram 3 filhos e o Tundra você deserdou o Tundra ô Denilson você é um artista nato você é o maior fenômeno dos últimos anos na crônica esportiva você é melhor no microfone e no rádio na televisão do que você jogava bola jogando bola você era um ciscador uma esceradeira ele bate a sobra né Zaidan viu você foi o maior abraçador e artilheiro da história do São Paulo ninguém abraçou mais o marcador do gol do que você recentemente eu falei você bateu mais lateral do que todo mundo e corne mais que todo mundo eu já recentemente por causa da Copa América aqui no Brasil o Aritz Zabon atacante colombiano que atuou comigo no São Paulo fez muito gol ele estava aqui aí entrou em contato eu falei você está me devendo né irmão e ontem sábado quantas assistências sábado eu estava na janela número 17 da minha casa e eu vi uma vi uma coisa maravilhosa peguei a filmadora era a tua esposa estava na beirada não está frio não vai mal mas ela estava fazendo exercício e aí eu filmei e vou te mandar a gravação e as tuas duas noras estão bem estão em Miami estão bem elas estão se cuidando elas né estão bonitas né está rindo são três noras são três noras tem a Natália tem a Laís Yasmin a Yasmin bebê e a Roberta a Roberta não fica velha nunca né mas a tua chama o intervalo em castelhano bom vamos descansar um pouquinho tomar uma água dentro de quantos minutos dois três minutos quatro minutos volvemos então vea o banheiro ao serviço haga o que tenha que fazer e volta a escuchar está vendo Mário Basset tem que contratar o cara ontem tem que dar um programa para ele às três da manhã na TV ao vivo só para falar besteira valeu rapaziada um beijo abraço